O Conexão Justiça voltou a Mucuri, Cariacica, para mostrar que a dona Isabel conseguiu o tratamento que ela tanto precisava. Vamos relembrar o caso? Em fevereiro, mostramos o drama da dona de casa. Os exames apontaram vários nódulos pelo corpo e o médico tinha receitado um remédio que ficaria em torno de 40 mil reais por mês. Mesmo muito doente, dona Isabel ainda precisava cuidar da filha mais velha, que vive na cama desde que nasceu por conta de uma paralisia cerebral. A família muito humilde mora nesta casa emprestada e mal tem dinheiro para se manter, quanto mais para comprar um medicamento tão caro desses. Não está tendo tratamento pelo SUS, consta que tem a medicação, mas na verdade não tem. Eu não estou aguentando ver minha mãe nesta situação, botando sangue pela boca e chorando com medo de morrer. Eu não sei se eu vou aguentar. E o Conexão Justiça entrou no caso, eu chamei o doutor Eduardo, que é advogado. Nós fizemos um processo, entramos na Justiça Federal e só assim a dona Isabel conseguiu o remédio caro que ela tanto precisava. E é um direito de todo cidadão, né doutor Eduardo? Claro, um direito previsto constitucionalmente, Marcele. Incumbe o poder público em todas as suas esferas, município, estado, união, conceder esse medicamento, tratamento, enfim, tudo que a pessoa precisa para restabelecer a sua saúde. Isso deveria ser concedido por um simples requerimento. A partir do momento que o poder público não dá esse tratamento à pessoa, vai caber a essa pessoa buscar, como a dona Isabel fez, a medida judicial para obrigar o poder público a realmente bancar esse tratamento. Como é que a senhora se sentiu quando o remédio chegou depois que a gente conseguiu ajudar? É, muito bem, fiquei muito feliz, né? Eu consegui. Parece que você não fosse concedido. É, eu achei que não, mas eu pedi muito adeus também, né? Para ajudar, para conseguir. E a luta da dona de casa continua. Recentemente, ela quebrou a perna e o médico disse que vai ficar meses na cama. Para não dar feridas na pele, precisa principalmente de um colchão ortopédico e uma maca para banho. A que a filha usa para dar banho na irmã está nessas condições aí. Ela está aí com a fratura no joelho, então vai ficar aí um tempinho acamada e estamos necessitando aí, né, de uma cama hospitalar, o colchão para evitar feridas, né, na pele. Então, assim, a gente está necessitando disso aí, porque uma cama para comprar agora é um pouquinho complicado, está difícil. O advogado explica que o poder público também tem que ajudar com materiais e equipamentos que vão auxiliar o tratamento do paciente. Esse tratamento, ele tem que ser de ponta a ponta. Não dá para você simplesmente garantir o medicamento e causar um outro problema. Por exemplo, a dona Isabel está com dificuldade de locomoção, certamente vai causar lesões na pele. Então, se ela precisa, para ter restabelecido a sua saúde de um colchão, é evidente que o ente público, qualquer que seja ele, município, Estado, União, deve conceder. E não tem como não se sensibilizar, né? Nós vamos fazer o pedido na prefeitura e, se negarem, iremos recorrer à justiça para garantir os direitos da dona Isabel. No momento em que esse requerimento demorar muito ou não for negado, aí vai caber a parte ingressar como um processo na justiça para justamente ter reconhecido esse direito. Eu vou precisar de suporte, andador, cadeira de roda, cadeira de banho. Eu não sabia, estou sabendo agora. E é seu direito, você vai atrás, direito da sua mãe. Isso aí, se é direito, vamos atrás, né? Vamos correr atrás do nosso direito.